A paz seja com você e sua casa, é um prazer voltar a falar com vocês, hoje com mais alegria e mais tranquilidade, tem a minha esposa aqui ao meu lado, Mariane. Shalom, seja bem-vindo a mais um estudo. Isso, muito bem. Nós queremos ser breves, o máximo possível, passar de forma resumida um assunto extraordinário. Hoje nós vamos falar sobre o que você precisa de saber antes de ler as escrituras. Primeiramente, você vai ver nesse vídeo, você vai saber sobre as traduções, sobre as versões, você vai saber também sobre o significado da palavra Elohim, Eloá, Adonai. Você vai encontrar também informações sobre os concílios que foram feitos pelos israelitas, os seus líderes religiosos da época, antes de Cristo. Vou colocar aqui sim para você entender o tempo da história, para você conhecer os livros que eles consideraram como sagrados na época. Você vai conhecer também os concílios que aconteceram depois do Cristo, né? Para você entender a época também, tá certo? E é um vídeo muito interessante para criar uma linha de raciocínio dentro da escritura para que você não seja enganado. Existem inúmeras pregações aí na internet sobre besta, sobre a marca da besta. A maioria são canais grandes. O pessoal tenta adequar os acontecimentos atuais na profecia, sendo que não existe referência sobre isso e fica procurando, vasculhando, dá impressão até que o pessoal está meio bitolado naquilo, tá certo? E para não ocorrer a mesma coisa com a gente, nós vamos detalhar e se possível, se não for possível tudo nesse vídeo, a gente faz um segundo ou um terceiro, e se você tiver alguma dúvida, mande para nós, deixe no comentário, tá certo? Toda a referência do que nós preparamos para você vai estar ali, logo abaixo, na descrição do vídeo, tá bom? Então você terá a condição de ver e comparar, de analisar, porque nós vamos passar aqui um resumo para você, tá certo? E vamos seguir com a atividade aqui com o vídeo, tá bom? Elohim ou Elohim é um substantivo que se refere a Deus, usado na língua hebraica moderna e antiga, considerado pelos estudiosos judeus como plural majestático. Quando aplicado ao Deus monoteísta das religiões abrahâmicas, sua concordância verbal e nominal é singular. Certo. Então nós temos duas coisas importantes aqui. A primeira, que tanto quem era monoteísta, que acreditava numa única divindade, quanto quem era politeísta, que acreditava em várias divindades dentro do povo hebreu, usava a palavra Elohim ou Elohim. Então esse povo começou a usar traduções e nessas traduções substituir o nome do Criador por essa palavra, para ficar comum ao povo da época, certo? Então desde muito tempo, as pessoas vêm fazendo aquilo que para o Criador é insuportável. Seguir outros deuses, vamos colocar assim para você entender melhor a que nós estamos se referindo aqui, certo? Então dois pensamentos dentro da mesma palavra. Um criador monoteísta, ou melhor, uma divindade, né? Um povo monoteísta que acredita em um único criador e um politeísta que acredita que esse Criador também está acompanhado de várias divindades. A palavra El era utilizada para designar ordinariamente as diversas divindades cananitas. A palavra El, singular, é um termo padrão para Deus em aramaico, paleo-hebraico e outras línguas semíticas relacionadas. Todos os imunes deuses adorados pelos cananitas correspondiam a Elohim. É, os inúmeros deuses, né? Então todos os inúmeros deuses dos cananitas tinham uma referência a uma única palavra que derivava de El com a junção do Him, certo? Então desde o paleo-hebraico, esses povos vinham os seus líderes, as pessoas que faziam uso da nomenclatura, da utilização do nome para o Criador, eles vinham agregando valores às suas crenças locais. Então é mais ou menos assim para você entender. Ia lá para a região dos cananeus, para a região deles. Ah, como se aqui existem muitas divindades e nós usamos a palavra El para essas divindades, então vamos agregar o nome Elohim para esse camarada aí que eles dizem que é a divindade única. E aí nós agregamos ele e fazemos a adoração para os outros deuses do mesmo jeito. Então desde sempre os hebreus, é óbvio, você vai ver que eles foram cativos para a Babilônia justamente por causa dessas situações. O que acontece com o povo? O povo simplesmente passa a confiar muito em quem supostamente entende muito do Criador, da Escritura e não vê com seus próprios olhos. Então uma leva de pessoas hebreias desde muito tempo atrás vem adorando outros deuses usando a mesma palavra para o Deus Criador, certo? Coloquei assim para você entender a que eu estou se referindo aqui, correto? Então, quantas vezes a gente encontra, Mariane, a palavra Elohim dentro da Torá? Elohim 2.570 vezes, Eloá 57 vezes, El 226 vezes, El 9 vezes. Então todas estas divindades que não se refere ao ao Criador único, uma única divindade são usadas em traduções a partir da Septuaginta, que nós vamos tratar logo mais abaixo. Então eu quero que você entenda que desde sempre então o povo vem se corrompendo com a adoração a outros deuses. Porque até estranho a gente entender isso, né? Você vê, o povo tem lá um santuário, né? De repente móvel. De repente constrói um santuário de material, vamos dizer assim, né? Como uma casa de material hoje. Um santuário físico, que não é móvel mais. Ele fica fixo ali. Então o povo imola cordeiro supostamente nos horários corretos, o povo celebra o peça e as outras festividades. O que acontece de errado então com esse povo? É o fato que nós estamos apresentando aqui. Eles tentam agregar as divindades de cada costume dentro da adoração ao Criador. E ele deixa muito claro que ele não aceita esse tipo de coisa. Então, pessoal, os israelitas, certo? Eles usavam as palavras modificadas para o Criador, para adorar Baal. Os cananeus utilizavam, tá? Os moabitas utilizavam. Então todos esses povos, eles tinham o hábito de adorar outros deuses, supostamente adorando o Criador único, a divindade única, que a Escritura apresenta, que Moisés apresentou ao povo. Então eles tinham todos esses hábitos errados aí. Agora nós vamos ver os costumes do cristianismo, tá ok? Ah, esqueci de comentar dos egípcios, viu? Os egípcios também tinham esse hábito de adorar a Baal, né? Através do disco solar que eles utilizavam, tá certo? Cristãos, Deus é um termo latino que de início descrevia todas as deidades e que com o tempo passou a ser usado também para descrever o conceito de Deus como substantivo próprio, do mesmo modo que ocorreu ao termo germânico God. A palavra Deus é a raiz de deidade e, portanto, de deísmo, pandeísmo, enoteísmo e politeísmo, ironicamente, todas as quais são teorias em que não há um Deus todo poderoso intervindo diretamente nos assuntos humanos. Pois é. Que coisa estranha, né? Você percebe, então, que todas as instituições que sempre praticamente cuidaram do povo, toda a liderança em ambas as épocas, levavam para o lado, para a adoração de outros? É justamente por causa da profecia. Quando você começa a compreender tudo isso aqui e ver que Egito, Babilônia, Grécia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma adoram o mesmo Baal, aí você vai começar a compreender melhor o Apocalipse quando se fala das sete cabeças, dos dez chifres e muito melhor ainda a marca da besta. Então fica muito mais nítido e muito mais fácil, porque você vê agora aqui que o cristianismo, de certa forma, utilizando a palavra Deus, que você vai entender agora, que nós vamos explicar sobre Adonai, você vai entender melhor como que o cristão agregou toda essa situação aí sem perceber, né? O camarada vai lá para a instituição religiosa, pensa que está adorando ao Criador do Céu e da Terra, que é uma divindade apresentada pela tradição abrâmica. Então nós vamos falar sobre as tradições logo mais, tá ok? Então vamos entender o que é, o que significa aqui a palavra Adonai e como que ela surgiu. Adonai, meu senhor ou meus senhores, como discutido adiante, é o título de superioridade utilizado para Deus na Bíblia hebraica, ou Velho Testamento segundo a terminologia cristã. Nenhum outro título aplicado a Deus é mais definitivo do que este. Etimologicamente é o plural de Adonim, meu senhor, pela combinação de seu plural Adonim, e do sufixo do pronome processivo, primeira pessoa do singular, resultando na forma Adonai. Este plural foi sujeitado às várias explanações. Então, o que que acontece? Num momento da história, num momento muito particular da história, começa-se a perceber que quem tinha poder era considerado um senhor, certo? Então, lembra-se do faraó? O faraó era considerado um deus na terra, né? Então, o povo acostumado com essa nomenclatura, com essa forma de se dirigir a quem era superior, meu senhor, né? Em quem tinha uma posse maior, em quem tinha escravos, em quem tinha pessoas subjugadas a ele, eles começam também a utilizar dentro da Bíblia hebraica, né? E você vai entender agora aqui nas tradições e nas traduções como que isso aconteceu, você vai perceber que começa a ser utilizado a palavra Adonai, né? Que se você for pesquisar a respeito dessa palavra, tanto da Elohim, quanto de Eloá e tanto de Adonai, você vai ver que todas são referências a deuses pagãos, certo? Que na verdade, deuses pagãos, todos os deuses são pagãos. Não existe o Deus criador, existe a divindade chamada que nós usamos, e eu confesso a vocês que nas nossas buscas, nós não encontramos nada que desmereça o criador e a rua, tá certo? Mas se porventura nós encontrarmos, nós temos humildade para esclarecer, para expressar às pessoas que nos acompanham no canal o nosso ponto de vista. Isso não quer dizer que a nossa opinião deve ser a sua, justamente porque nós trazemos a informação. Aqui é totalmente diferente, gente. Nós não subjulgamos as pessoas, a nossa fé, tá certo? Se você ligar para a gente ou tiver contato com a gente e falar, olha, a gente pensa diferente, a amizade continua a mesma e nós vamos continuar orando por vocês. Independente da opinião. Isso, não se acaba a amizade. Relacionamento continua o mesmo. Isso. A maturidade aqui, nós temos trabalhado ela para desenvolver num nível favorável, num nível, digamos assim, de seguidores do nosso criador, correto? Então agora nós vamos ver, eu vou tentar fazer um resumo aqui, e depois eu volto no Adonai, eu volto no Elohim, para você entender um pouco mais desses detalhes. Agora nós vamos ver a questão das tradições, tá certo? Então, pessoal, dentro das tradições, nós vamos encontrar tradições, assim, bem marcantes dentro da Escritura, que se compõem por tradição javista, de onde vem a origem da palavra Javé, e a eloísta, de onde vem a palavra Elohim. Importante lembrar que ambas, ambas as tradições, tradições, representam povos diferentes, representam formas de ver o Criador, ou o Criador e os seus outros ajudantes, os deuses menores, de formas diferentes, correto? Então, cada povo agregava os valores do seu tradicionalismo a essa tradição abrâmica, que era de um único Deus, de um único Criador, correto? Já uma outra tradição presente e fortíssima dentro da Escritura, é a tradição sacerdotal, onde se prioriza muito o serviço do sacerdócio. Então, eu quero que você entenda que todas essas tradições, elas possuem suas identidades específicas, correto? É por isso que você encontra, por exemplo, algumas versões bíblicas, com uma diferença em alguns versículos, em alguns textos. Você lê numa tradução, você vai encontrar voltada para uma situação diferente, como, por exemplo, o texto de Jó, que você encontra lá. A maldiçoa, a esposa de Jó dizendo, a maldiçoa, o seu Deus e morre. Você não vai encontrar essas palavras, a maldiçoa, você não vai encontrar no texto que se refere a uma tradução direta do hebraico, direto, sem passar pela septuaginta, que é o que nós vamos falar abaixo de uma tradução dos setenta. Então, a tradução dos setenta, a septuaginta, você encontra. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Dentro da tradução direto do hebraico, sem passar pelo texto grego da septuaginta, você não encontra. Bendize o teu Deus, vamos colocar assim, e morre. Correto? Então, muda muito a situação. O ponto de vista de você ver a esposa dele, de uma tradução para a outra, é completamente diferente. Em uma, você tem uma esposa, arredia aos princípios do esposo, que seria o criador que ele tanto venera, e na outra, você tem uma esposa que é conivente com a fé dele. Correto? Pelo menos com a fé dele. Sem questionar o sentimento pelo marido, mas nós estamos falando aqui da situação da fé da mulher. Correto? Que fica evidente para um lado em uma tradução, e evidente para o lado em outra tradução. Agora que você compreendeu, então, que dependendo do povo, onde era colocado, correto? Por exemplo, a tradição javista e eloísta, ela é muito utilizada, principalmente a eloísta, vamos falar aqui da eloísta, no período em que, após Salomão, após Davi, onde o povo começa a colocar no papel a Torá oral, a escritura de forma oral. É por isso que a gente insiste muito aqui no canal, para que você conheça a Torá. Porque após conhecer a Torá, fica mais fácil você entender o Taná, que seria os cinco primeiros livros, a Torá, e o restante, os profetas menores, e os outros livros que compõem o velho, as pessoas usam assim, vou usar essas palavras aqui para você entender, para você entender ele melhor. Porque aí, quando você ver lá escrito referente à marca, por exemplo, da besta, você vai saber que está lá em êxodo 13, a marca do criador. Então, fica fácil de identificar a marca da besta, não pode ser diferente. ninguém recebia, a não ser que for dar uma injeção na testa e na mão. Porque êxodo 13, êxodo 13 fala sobre a marca do criador. E não tem injeção ali. Muito pelo contrário, é outra situação. Tá ok? Mas vamos seguir aqui com a... com a... não tem a vacina, né? Vamos seguir aqui com a... com agora as traduções, correto? Mariane vai falar sobre a septuaginta. Ela vai ler para a gente. septuaginta é a versão da bíblia hebraica traduzida em etapas para o grego koiné. Entre o século 3 a.C. e o século 1 a.C. em Alexandria. Olha, agora a coisa começa a ficar mais interessante. Porque a princípio você vê por que o povo usava nomes de outros deuses para falar com o criador. Você já deve ter entendido isso. que é por conta da tradição de cada povo, né? De cada povo que vivia naquela época. E agora, você vai perceber que os povos interessados em ter a... a... a escritura para eles começam a fazer as traduções na língua mais falada naquele local. Que é o caso da septuaginta, certo? Que em Alexandria, como a Mariane comentou aqui, foi uma versão traduzida para o grego, correto? Para o povo que falava o grego e que lia em grego entender o que estava se referindo lá. Agora, é claro que na hora de traduzir, qual foi a prioridade? para que se agregasse o valor da tradição grega incluindo na tradução. Então, você nota agora que a situação da tradição é incluída na tradução para que se adore outros deuses, correto? Mariane vai ler a Vulgata agora. É lógico que é um resuminho, tá, pessoal? Para entender muito, porque é um aspecto muito amplo e abrangente, você tem que estudar. Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, escrita entre fim do século IV e início do século V, por São Jerônimo, a pedido do Papa Damas, o primeiro, que foi usada pela igreja cristã e ainda é muito respeitada. As traduções usadas no cristianismo estão ligadas aos concílios que ocorreram depois de Cristo. Bom, a Vulgata, que é um termo vulgar da escritura, uma tradução, digamos assim, vulgar das escrituras sagradas, ela foi feita do grego diretamente da Septuaginta para o latim. Então, se você já tem tradição grega incluída na escritura Septuaginta, agora vai agregar mais deuses romanos dentro da Vulgata, que é a tradução do grego para o latim. Correto? Então, alguns podem chegar à seguinte conclusão, então, agora enrolou tudo, Rogério, porque o que nós vamos fazer? se está tudo nesse bolo aí, tudo enrolado, não. Existe um caminho, é muito simples, não tem erro, tá certo? Então, eu quero que você entenda, antes de nós prosseguirmos aqui, com uma escala de medição da exatidão de cada versão, que tem como medir melhor, qual que é melhor para você ler, eu quero que você, então, relembre aqui que a toda a escritura que você tem, que eu tenho em mãos hoje, sofreu adulterações por tradições e na, ou melhor, vamos corrigir aqui, né? Todas as escrituras hoje que nós temos em mãos, elas sofreram todas as traduções então que nós temos hoje em mãos, sofreram alterações por conta do tradicionalismo de um povo e por conta também de uma tradição que precisa de adequar para que não cause estranheza no povo que vai receber ela, certo? familiarizar isso, então você tem um líder político-religioso grego que quer que o povo dele se adeque à compreensão do costume hebreu mas que se coloque também os deuses dele juntos porque é um deus que luta pelo povo é um criador que abre o mar é um criador que defende o povo dele com pragas no Egito então todo mundo quer servir esse mas agregado os outros juntos não é? A cautela então para escolher uma boa tradução hoje seria uma tradução que não tenha vindo da septuaginta porque a septuaginta passou do grego do hebraico para o grego e depois a vulgata também não porque a vulgata passou do hebraico para o grego do grego para o latim correto e do latim passou para o português e você vai entender você vai entender a exatidão de como escolher uma tradução melhor tá? então recapitulando para a gente não se perder para não ficarmos perdidos aqui em toda a situação todos os povos e todas as denominações religiosas de todos os tempos pegaram a tradição abrâmica monoteísta que cria em uma única divindade e politeizaram não sei se existe essa palavra aí mas deixaram a fé politeísta deixaram a fé com uma crença em várias divindades e também além das várias divindades agregaram nomes a elas correto? de acordo com suas tradições é por isso que você encontra no hebraico um nome para o criador e um nome para o filho dele e você encontra no grego já um nome diferente e você encontra outro diferente ainda no latim correto? dependendo da tradição do povo a bavel está feita correto? a bavel está incluída aí dentro do que era sagrado eu quero explicar para vocês uma forma muito especial agora que você sabe de onde vem as traduções que nós temos em nossas mãos eu quero que você entenda agora uma forma especial de encontrar uma tradução melhor que tenha menos influência de tradições dentro dela você tem três parâmetros assim que são mais usados hoje em dia você tem a tradução literal que tradução é essa? é quando o tradutor ele pega a língua que ele vai traduzir e ele coloca a chamada tradução literal você pega a língua que vai traduzir e você faz uma concordância verbal e gramatical para adequar a língua que vai receber a tradução correto? então por exemplo você tem a João Ferreira de Almeida revista atualizada corrigida fiel revista e corrigida a João Ferreira de Almeida que a maioria possui ela é uma tradução em que foi pego do latim correto e trouxe para a língua digamos assim portuguesa né e nela fez-se a adequação do que já estava é todo deturpado com nomes e tudo mais já fez uma adequação na gramática e na verbalização das frases para que não ficasse sem sentido que isso é natural é comum desde que você não tire o sentido real correto? então essa tradição tradução literal ela não é boa você também tem a tradução por equivalência dinâmica pega a bíblia cadê a bíblia? pega lá pra gente por favor nós temos uma bíblia judaica aqui em casa da editora vida que ela é por equivalência dinâmica essa tradução é um pouco mais complicada ainda vista por outro ângulo essa tradução aqui o autor ele mesmo diz aqui nela que ela é por equivalência dinâmica certo? é a bíblia judaica completa ela tem lá os nomes aparentemente supostamente corretos originais mas ela peca em quais aspectos? o autor além de fazer a adequação da verbalização pra língua traduzida que seria pra nossa por exemplo ele ainda faz o ajuste da gramática porque senão a frase fica meio sem sentido correto? na verdade não fica não tá? é o que eles colocam eu vou mostrar pra você na interlinear que não fica sem sentido você compreende muito bem agora essa tradução essa tradução aqui ela usa por exemplo a palavra Elohim né Mariana? usa né? usa Elohim Adonai certo? então ela não vem diretamente do hebraico ela vem da septuaginta da tradução grega das sagradas escrituras correto? então é importante você entender isso agora a tradução interlinear que possui quatro volumes esse daqui é o primeiro que são os cinco primeiros livros da escritura essa daqui sim é a mais próxima e inclusive ela possui um detalhe que as outras não tem as outras são traduzidas da septuaginta e ela é traduzida do grego então você vai ter o mínimo possível ou pelo menos menor que as outras de adulterações em versículos e você vai ter o mínimo possível também de o que que eu posso dizer pra você de concordância gramatical pra sua língua pra nossa língua então o texto fica melhor compreendido não tem como você errar muda muita coisa você lê dessa daqui pra essa isso você vai compreender melhor o sistema de sacrifício as festividades né e uma série de outras coisas aqui tá lembrando que no texto não original não existe versos e capítulos ela também ela tá corridona aqui ó certo ela vem deixa eu aproximar aqui pra ver se fica melhor a luz não vai deixar eu vou ver um jeito é não fica muito bom mas o que que acontece não fica pior melhorou isso perfeito então o texto aqui você tem palavra por palavra traduzida embaixo correto então tá escrito em hebraico e tem a tradução em português embaixo então se você não ganha com isso né é da da editora sociedade bíblica do Brasil a pessoa que traduziu fez um trabalho de 12 anos pra fazer essa tradução é interessante você ver os vídeos explicativos que ele faz a respeito desses quatro volumes correto leia Daniel nele você precisa de conhecer melhor pra você não cair na mesma convicção de alguns que estão aí dizendo na internet coisas que não tem ela é da esquerda pra direita né é melhor da direita pra esquerda perdão e ela começa de trás pra frente digamos assim é óbvio porque é uma forma que os hebreus utilizavam pra fazer a escrita deles certo e agora pra finalizar o estudo eu quero falar pra vocês a respeito dos concílios correto eu quero fazer um resumo aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo tá então no final nós vamos fazer uma conclusão muito importante a princípio eu quero falar com vocês a respeito dos concílios que ocorreram antes é antes digamos assim do ungido porque eu queria dizer pra você por incrível que pareça nessas andanças aqui pela compreensão dos textos sagrados a palavra a palavra messias melhor traduzida seria ungido como é encontrado e eu tenho passado pra vocês aqui nos textos de Daniel correto então a melhor palavra seria ungido então antes do ungido que você precisa de identificar como Yahushua ou Jesus pra alguns não é a mesma pessoa só pra você ligar o cordeiro então antes do ungido o cordeiro que veio correto existiam concílios existiam concílios judeus pra escolher os livros sagrados então nesse concílio que eles usavam nas sinagogas os livros que eram utilizados eram somente os escritos em hebraico correto e também aqueles que foram escritos antes do exílio de Babilônia tá esses foram os primeiros concílios pra escolher o cânon o que que é o cânon é um conjunto dos livros que compõem o que nós chamamos hoje de Bíblia e o que eles chamavam antigamente de escrituras sagradas certo? agora que o ungido vem e ele divide a história 70 depois dele mais ou menos essa data Jerusalém é destruída como a profecia diz e com a destruição o povo espalhado eles precisam de juntar os cacos né então acontece o concílio de Jânia nesse concílio eles resgatam eles preferem tem a preferência por textos traduzidos direto do hebraico e também evitando os textos que existiram antes aliás evitando os textos que são posteriores ao exílio de Babilônia quando o povo de Jerusalém vai cativo por Nabucodonosor a Babilônia então eles preferem os textos escritos antes certo? esse é o concílio mas eu garanto para vocês você pode pesquisar que essas Bíblias que nós temos em mãos com exceção dessa daqui elas provém todas do concílio de Nicéia de Trento e do decreto de Gelasiano que nós vamos falar agora então o concílio quando quando Roma quer agora se estabelecer uma instituição uma instituição política e religiosa desenvolver o cristianismo no mundo através de Constantino eles criam então uma tradução particular para eles que é feita por Eusébio essa tradução ela é feita a partir como nós comentamos lá atrás da Septuaginta que era grega para o latim aí a profecia apocalíptica se cumpre onde são colocados nomes blasfemos das divindades pagãs do cristianismo que não tem nada a ver com aquele povo que vem os nazarenos que são descendentes do cordeiro ungido que descende dele ali que faz a obra dele Constantino cria o cristianismo é feita pelo decreto pelos concílios concílio de Nicéia muda a data da Páscoa concílio de Nicéia começa a escolher os livros considerados canônicos que compõem essa bíblia aqui a bíblia de Jerusalém a bíblia João Ferreira de Almeida certo? foram eles todas todas essas traduções provém deles então eles escolheram os livros alguns livros que identificavam a a hipocrisia a os dogmas deles não colocaram que identificavam assim claramente e aí é feito toda mais um pouco mais da Bavel dentro da escritura para fazer com que você não entenda muito bem o que está acontecendo porque você vai identificar agora um criador diferente da tradição abrâmica que era monoteísta agora você tem um deus trinitariano um filho que é uma divindade que é considerado também um deus e isso a partir do concílio de Nicea lembrei de um detalhe as pessoas tem um conceito de Babilônia e vinho de Babilônia elas julgam ser muitas delas julgam ser aquilo que as religiões pregam principalmente essa religião cristianizada eles julgam que a pregação que são feitas lá dentro é vinho de Babilônia é Bavel mas a pregação que eles fazem é exatamente de acordo com a Bíblia que eles têm em mãos então se a Bíblia ela está se ela foi direcionada a alguns assuntos e palavras direcionadas para dar o entendimento eles vão ler vai entender o que está ali vai passar o que está ali do jeito que eles estão entendendo então a confusão ela está bem mais além do que dogmas e doutrinas de igrejas perfeito justamente porque você o poder político religioso ele tem a intenção de monopolizar um pensamento tornar um pensamento único agora que não mais o grego domina o mundo como consta lá na profecia de Daniel mas sim os romanos dominam então a besta agora o que que ela faz ela transgride toda a adoração porque o que está em jogo aqui você que está nos ouvindo é a adoração não tem a ver com vacina não tem a ver com o que se prega por aí o pessoal que se diz entendido na internet precisava de conhecer a escritura pessoalmente e parar de ficar aprendendo com vídeos de outros e passando para vocês justamente porque a escritura ela tem um propósito que é o mesmo de Gênesis a revelação que seria apocalipse o criador ele é único só existe uma divindade o filho dele é assunto para outros estudos é por isso que existem várias pessoas que interpretam a bíblia de cada um de um jeito porque são várias traduções então a pessoa pega lá não eu sou de uma instituição tal uma religião tal eu vou pegar essa bíblia e eu vou fazer uma interpretação aqui profética vamos supor desse texto aqui eu entendo dessa forma aí às vezes até o mesmo integrante ali daquela comunidade vai ler ah não mas eu li aqui entendi de outra forma por isso que tem tantas divergências de pensamentos de interpretação da escritura mas é por causa desses concílios dessas tradições dessas tradições que foram colocadas e o tradicionalismo que impera hoje nos dias em que nós estamos vivendo sabe qual é é o tradicionalismo de você querer encaixar os acontecimentos do mundo dentro das profecias mas o que tem de errado nisso bom simplesmente a maioria deles desvincula a sacralidade a exatamente o que envolve a profecia correto porque a profecia ela envolve o plano de redenção o momento em que o cordeiro se encaixa na sua vida o momento em que o cordeiro se torna o ponto de referência que vai ligar você com a divindade criadora é a fé a tradição abrâmica é o contexto apresentado por Moisés no monte não tem como ser diferente então você que quer aprender da escritura que quer aprender a vontade do criador leia a Torá os cinco primeiros livros se familiarizou com ela começa então a partir pelo Taná que seria os livros seguintes correto terminou ali Deuteronômio umas duas ou três vezes fez as considerações conheceu bem agora você entende o plano de redenção você conhece o santuário você conhece o cordeiro as festividades agora você vai entender porque que os profetas acusou tanto aquele povo olha gente vocês estão adorando outros deuses e eles não nós estamos adorando Elohim nós estamos adorando Adonai é e até esqueci de finalizar esse ponto você percebe que uma coisa puxa a outra então você tem durante o momento você tem Elohim que é uma divindade pluralista que na verdade agrega uma divindade com várias outras você tem Adonai que também se refere a palavra Senhor que é utilizada na maioria das bíblias hoje que se refere a quando você volta na tradução você tem uma nomenclatura utilizada para Baal certo e você vai perceber que Baal em todas as nações descritas pela profecia de Daniel é adorada em todas as nações é a imagem da besta que ressurge em adoração dentro do cristianismo Senhor Quírios ele você precisa todos os impérios carregaram a mesma adoração desvinculou do verdadeiro criador e trouxeram para deuses para deuses para crenças politeístas a vários deuses e o deus maior aqueles que está na mais alta das alturas o Baal Baal Peor Baal como que é a outra lá Balaim então tudo isso vem ali vem junto Moloque e outros deuses então eu quero que você entenda a tradução que você tem e você encontra a palavra Deus que vem de Teos que vem do grego é uma tradução adulterada não é a mesma tradução de tradição abrâmica de Abraão correto? então vamos melhorar a tradução para nós compreendermos melhor é uma boa opção é o que nós temos para a nossa língua hoje em dia tá certo? é o que nós temos digamos assim de melhor então é uma boa opção certo? que o Eterno abençoe você abençoe a sua casa e que eu espero que nós tenhamos sido claros com você a respeito das tradições das traduções e também das formas de encontrar uma tradução melhor para a leitura Shalom até o próximo já ia me esquecendo de um detalhe muito importante no vídeo olha só nós finalizamos o vídeo ficou faltando um detalhe importantíssimo agora que você conhece os detalhes da tradição e da tradução fica mais fácil de você identificar a linha de pensamento das pessoas que apresentam as supostas verdades na escritura quando você se depara por exemplo com uma pessoa que defende que o machia não veio você já entende e já percebe que essa pessoa vem de linha sacerdotal de um tradicionalismo sacerdotal dentro da escritura correto? pode até utilizar a tradição abrâmica de um criador de uma fé monoteísta de um único só criador porém ela exclui parte do Taná ela exclui também informações precisas de outros livros que não foram incluídos no cânon judeu então essas pessoas elas seguem essa linha sacerdotal de tradição você vai encontrar também pessoas tribulacionistas que seguem uma linha judaico messiânica mas que aceitam o messias ou melhor o ungido mas que por outro lado são tribulacionistas são pessoas que você vai encontrar ligadas aos acontecimentos do mundo em busca de novidades constantes para manter os seus seguidores os seus discípulos nas igrejas nos templos nas instituições ou mesmo virtualmente juntas a eles por meio de uma certa opressão psicológica olha você precisa de se preparar porque a tribulação está aí principalmente agregando a essa época de vacina nós não estamos dizendo aqui que não vai acontecer por exemplo eu até acredito que tenha que haja uma dificuldade para quem quer servir o criador realmente mas não é uma marca não é uma situação que tenha uma ligação direta com a profecia bíblica em termos de recebimento de sinal do criador sinal da besta não isso não tem a ver você consegue identificar agora e você também tem uma vertente de pessoas que parte do cristianismo que aceita parcialmente uma fé abrâmica mas já é politeísta já acredita em vários deuses acredita que um ungido veio mas não acredita que para ser recebido o sacrifício no santuário celeste tenha que ser com um ungido verdadeiro e não o suposto Jesus que eles anunciam por aí é por isso que você vai perceber agora que toda essa confusão que dizem por aí que são verdades são levadas até a sua mente até o seu conhecimento através de vídeo e das redes sociais então fique atento leia as escrituras observe a divindade única conheça o verdadeiro machia né temos que desacostumar com isso né conheça o verdadeiro ungido né que a palavra machia também já vem de um tradicionalismo eloísta e e dos das pessoas que fizeram aí as colocações dentro da da estrutura tradicional do seu povo então você precisa agora de identificar nós vamos entrar no apocalipse vai ficar muito claro essa questão de anti-messias né que eles falam anticristo e tudo mais e você vai conseguir começar a identificar mas pra ter isso tudo muito claro você precisa de ler a Torá compreender ela e ler os livros que seguem ela pra depois você fazer referência a essa profetada toda que tá por aí profetizando algumas coisas que realmente não tem relevância bíblica em termos de sinal de marca de besta e em termos também de pânico para as famílias que tem se aproximado das sagradas escrituras e querem conhecer o criador verdadeiro um forte abraço agora finalizando o vídeo que o eterno abençoe você e sua casa e uma boa compreensão qualquer dúvida nos pergunte lá nos comentários ou quem já tem entrado em contato com a gente estaremos à disposição que o eterno abençoe você e sua casa e por favor e o